Bruno, é isso aí E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam E aí Bruno, estacionado, som alto Hoje tem encontro, vários tipos de moto As princesas rebolando Aí parceiro, escuta só Meu carro tá tão louco, tá saindo em altidão Eu equipei ele todinho, vai só que cê vê Rebaixei, joguei no chão, no painel, no DVD Se moliza o filme, painel, meu som Tubo, nitro, aro, neon Marcha, volante, pintura, cilindro Tá tudo organizado, quem vai me rachar comigo? Tô te esperando, tá naquele ponto Mas vê se não demora, porque hoje nem encontro Quando você me vê, encosta no meu carro Olha e pensa bem, vê se dá conta do recado Quando o sinal abri, te dou cinco segundos Meu carro tá nos cliques, tá no estilo vagabundo Nem vai demorar, pra me te pegar Mas vê se cê consegue, não adianta me fechar Sou piloto de dupla, já te avisei Antes de rachar, pensa em conta até três Você acha que consegue? Vai, tenta a sorte Mas cuidado com os desvio, cuidado com o esporte Então tô te esperando, lá naquele ponto Se não demora, porque hoje tem encontro Quando acabar o encontro, vai rolar um churrascão Vai ser lá na 1112, lá na casa do gordão Mas sem bebida alcoólica, só refrigerante Piloto de verdade, sem bebida no volante Sem bebida no volante